A gente sai de casa pra matar um leão por dia E não sabe se volta É noturno, a vida é triste Quem se importa? Pressão na favela é foda Mano pra sobreviver A lei aqui é perversa É matar pra não morrer Pressão na favela é foda Mano pra sobreviver A lei aqui é perversa É matar pra não morrer Muitos manos na favela Passando por geração Hoje eu fico a castela Lá na letra do meu pancadão Agradeço a meu Deus Por ter me dado esse dom Estigos nova geração A vi mandando novos sonhos O vento bate na janela Eu vejo o tempo passar E pros manos que se foram Eles vão representar Negos é que era fiel Messi, Fred, bandidão Hulk e Roberto era nós Sempre na disposição Riva, Renato, com Deus E dentro do meu coração Lágrimas molha o papel Hoje eu fico a pensar Desses manos que se foram Para nunca mais voltar 31 de dezembro Mais um ano aí passou De tristeza e alegria Jovem coração ficou Canto pra minha favela Onde eu sou cria e sou feliz Do bonde de Pernambuco Em Recife até o fim Meu bonde já tá ligado Meu mando de coração Represento uma quebrada Onde escorri meus patadão Impressão na favela é foda Mano pra sobreviver A lei aqui é perversa É matar pra não morrer Impressão na favela é foda Mano pra sobreviver A lei aqui é perversa É matar pra não morrer Adriano e Gabriel Bonde do manga irmão Arto, Malaíto, Xeluan e Léo do coração Lágrimas molha o papel Hoje eu fico a pensar Desses manos que se foram Para nunca mais voltar 31 de dezembro Mais um ano aí passou De tristeza e alegria As do meu coração ficou Canto pra minha favela Onde eu sofri e sou feliz Do bonde de Pernambuco Em Recife até o fim Meu bonde já tá ligado O que eu mando de coração Represento minha quebrada Onde escorri meus patadão Impressão na favela é foda Mano pra sobreviver A lei aqui é perversa É matar pra não morrer Impressão na favela é foda Mano pra sobreviver A lei aqui é perversa É matar pra não morrer 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 Obrigado.